Sim, sim, nisso eu tenho que concordar. E uma questão agora, voltando para a questão das pessoas conhecerem um pouco mais a sua carreira, eu gostaria que você contasse brevemente como que começou a sua carreira como escritora e contasse um pouquinho da visão do mercado de letras sobre a venda de livros no país. A resposta, você já sabe, acho que todo mundo deve já mais ou menos esperar, que é um caminho muito difícil. Eu gosto, eu estou batalhando nesse caminho porque eu realmente gosto. Não é como na música, que você cria uma música e em três minutos você mostra ela. Não, um livro você leva às vezes oito anos para escrever ele e você vai mostrar para as pessoas lerem durante dias. As pessoas vão levar dias para ler o seu livro. Então é um mercado muito difícil de você ingressar, porque o brasileiro ainda não leu o suficiente para poder dizer que, nossa, é fácil vender livro no Brasil. Tem também o fato do preconceito com o brasileiro, de que o brasileiro tudo copia do estrangeiro e é sempre uma qualidade inferior, o que não é verdade. Eu conheço vários autores brasileiros que mandam muito bem em vários gêneros e esse preconceito tem que terminar, porque uma hora vão ver que não faz muito sentido dizer isso hoje. É uma questão muito séria, o brasileiro em si, ele precisa parar um pouco para não só ficar só dependente de ver vídeos, mas tem que ler. Hoje em dia, eu penso o seguinte, se você realmente quer não ser só uma pessoa de sucesso, mas ser uma pessoa bem preparada, tem que estar lendo, lendo jornal, acompanhando as informações, não só ouvindo pelos vídeos, mas sim pesquisando pelas informações para poder, você ter um discernimento, você ter uma forma de você poder... Ter uma opinião, você ter uma capacidade crítica, né? Exatamente, e isso que eu já tinha percebido, né, quando eu vejo muitos livros, eu tenho aqui atrás uma biblioteca, eu sempre gosto de pegar esses livros e dar uma lida nas informações. Eles sempre trazem alguma coisinha que pode ser útil na vida de alguém, né, por exemplo. Os livros do Augusto Curry, se você lembra, o outro autor fantástico, né, que eu tenho que citar aqui, um livro do... A gente lembra o nome... Eu só preciso lembrar o nome correto aqui, eu lembro, é Tony Bashman, que é um autor chamado do livro A Música do Filme, um livro muito bom, que ele explica de uma maneira sucinta, mas de uma maneira bem detalhada, cada compositor. Ele conta a história de cada compositor. No seu caso, você coloca as histórias do jeito que a gente conseguisse estar acompanhando e vivenciando os personagens. Esse gosto de ler acompanhando, imaginando-me dentro da trama, sendo apenas uma tecidinha ocular. Como se fossem os animais, né, o leitor, nos meus livros, ele acompanha como se fosse um dia na vida dos animais, né? Exatamente. O Casmurro, por exemplo, do Machado de Assis, é um livro clássico que, na qual, pode dar alguma base, você pode se inspirar para poder construir algo. O outro livro, né, A Arte da Guerra, é um livro clássico que, na qual, para quem realmente quer pensar como um bom estrategista, esse é um livro importante, para você pensar como você lidar com o mercado, como você tem que lidar com as situações que estão à sua frente. E existem milhões de livros aí que são importantes e que podem complementar alguma coisa na vida. E é uma pena que isso acontece. Essa situação acontece no Brasil. Mas não só no Brasil, eu acho que em vários lugares do mundo tem essa questão. que as pessoas não têm esse acesso à informação direto. Não só em visitar uma biblioteca, isso é cultural. Tem que visitar uma biblioteca, visitar museus, visitar os lugares de exposição artística, desde que não exponha certas, vamos dizer assim, questões polêmicas, que isso pode gerar problemas. Isso é o que aconteceu recentemente, agora no Kerem Museum, aconteceu aquela situação toda. Então, a gente tem que ter acesso às informações, mas sempre respeitando os limites que existem. Sim. Os limites éticos, os limites racionais. Porque livro, informação, é a coisa mais importante que existe. para se formar uma carreira, para se formar uma pessoa que esteja preparada para o mercado. É, uma pessoa crítica, no mínimo. Não necessariamente estar pronta para o mercado, né? Porque isso é até um pouco alienado, se for pensar. Mas uma pessoa que tenha condições de pensar por si só e tenha capacidade crítica de falar, não, eu não aceito viver mais nessas condições. Eu aceito, por quê? Por esses motivos. Mas eu quero que, a partir daquele ponto, quando eu conquistar aquilo, eu quero mudar daqui para frente. Então, mudar, sei lá, de casa, mudar de país, mudar de partido político. Para você mudar, você tem que ter um ponto de vista crítico e, para isso, os livros, eles ajudam bastante. Exatamente. Aí, eu entro em uma questão, acho que um pouco mais pessoal, né? Eu gostaria que você falasse por você mesmo. O que os três livros, o Código das Águias, o Destino dos Lobos e o Chamado dos Bisões, representam para você? Ah, eles representam parte da minha vida, uma vez que cada um foi escrito num período diferente da minha vida. E tem muito a ver comigo. Então, por exemplo, o Chamado dos Bisões, ele foi escrito num momento em que eu estava, eu considero que eu estava migrando de uma fase para outra. O Código das Águias, eu escrevi ele num momento em que eu estava me sentindo presa por um motivo, mas eu sabia que, a qualquer momento, eu iria me libertar daquilo. Enfim, e, ao mesmo tempo, a questão da transformação, né? Porque o Livro das Águias, ele traz essa questão de águia, daquele mito, né? Que as pessoas contam da águia arrancar as próprias penas, quebrar o próprio bico, para poder viver mais cento e tantos anos. Enfim, isso é uma história que não é real, mas que eu trago no livro para fazer uma reflexão. Então, como seria possível uma águia passar por isso? Será que uma águia conseguiria passar por isso? Ou são as pessoas que conseguem passar por isso? Que é uma transformação dolorosa, que ela também acaba sendo espiritual e não só carnal. E eu passei por algumas transformações também. Então, acredito que os meus três livros, eles tragam bastante de mim nesse quesito. que foram escritos em anos diferentes. E, além disso, eles também trazem um conhecimento bastante grande sobre o comportamento animal, sobre relações ecológicas, sobre biomas terrestres, cadeia alimentar. Ele traz vários temas que podem ser abordados em sala de aula também. Interessante. E, bom, eu vou ter que encerrar mais brevemente esse bate-papo, né? E eu gostaria de fazer um rápido bate-bola, tradicionalmente. Eu vou começar com a palavra arte. Arte, pra mim, é todo dia. Todo dia tem que ter arte. Senão, a vida é muito chata. Literatura. A literatura faz parte do meu almoço, da minha janta, do meu café da manhã. Então, pra mim, eu como literatura. Vida. A vida, aí eu falo... A primeira palavra que você me disse nesse bate-volta, bate-bola, é arte. A vida é uma arte. Dependendo do ponto de vista, parece um filme ou parece uma peça de teatro, um drama trágico, uma comédia, tragicômico, terrir. A vida é uma arte. E, por último, o chamado dos visões. Chamado dos visões. E aí, então, é a questão das migrações, né? Que é importante a gente migrar todos os dias, né? E, às vezes, a gente dá um passo pra trás pra poder dar dez pra frente. Então, eu acredito que é isso o chamado dos visões. Interessante. Ou seja, existe a possibilidade de você andar pra frente, mas, às vezes, tem que voltar atrás pra poder repensar, pra poder seguir em frente, no caso. Exatamente. Repensar o próximo passo que você vai dar, pro lado que você vai dar, qual a intensidade desse passo, com que tipo de tênis você vai querer usar, né? Calçado você vai querer usar. Porque se for um salto e você quiser andar num terreno pantanoso, não vai funcionar. Então, você tem que pôr uma bota, né? Então, exatamente isso. Dar um passo pra trás, pra dar dez pra frente, tudo repensado. E a gente tem a oportunidade de migrar todos os dias, né? Então, essa é a grande vantagem das migrações. Você tem alguma consideração final para o público de casa que acompanha seus livros, que gostaria de estar aprendendo mais conteúdos contigo? A minha consideração é que, se o leitor gosta de animais, ele vai gostar do Fábulas da Terra. Se ele gosta de animais, gosta de ambientes com florestas, montanhas, neve e vida selvagem, ele vai gostar do Fábulas da Terra. Porque o livro, ele não tem só uma aventura básica. Ele tem uma aventura, mas tem um embasamento de pesquisa por trás para poder trazer um pouco do conhecimento também sobre o mundo selvagem, né? E também algum ensinamento ou conhecimento que poderia trazer algo de importante para o leitor. Então, seria mais ou menos por aí. Muitas palavras, ao lerem, e no caso, quem quiser escutar o primeiro livro, é interessante notar essas pequenas nuances, esses pequenos detalhes, que fazem toda uma diferença. Quem ama animais, quem ama a natureza, deve protegê-la. Usá-la como fonte de inspiração para poder sobreviver e aprender. Nem só quem ama a natureza, a gente tem obrigação. A pessoa pode detestar inseto, a pessoa pode detestar qualquer roedor, qualquer coisa. Lógico, eu não estou falando de praga, né? Que praga é uma... é algo que está em desarmonia com a natureza, né? Mas a desarmonia muitas vezes vem por culpa nossa. Então, excesso de barata num lugar, excesso de rato num outro lugar. Todos os excessos, geralmente, o ser humano tem alguma participação ali, né? Pra causar um desequilíbrio. Então, eu acho que todo mundo é responsável por cuidar da natureza, de alguma forma. Tentando, pelo menos, evitar desperdícios, né? Eu acredito que assim, ah, eu não sou biólogo, eu não trabalho na natureza, mas o que eu posso fazer pra poder cuidar da natureza? Bom, ou trabalhar numa ONG, né? Mas, em primeira mão, é evitar desperdício. Então, já está contribuindo de alguma forma. Evitar desperdício de papel, poder reciclar, evitar desperdício de água, né? Isso, eu acho que é obrigação de qualquer um, porque a gente... A gente está sujando o mundo, né? Todo dia, a gente vai no banheiro, a gente toma banho, a gente está sujando o mundo. Então, no mínimo, tem que contribuir de alguma forma, né? Gostando da natureza ou não. Essa foi Paola Giometti, autora da trilogia Fábulas da Terra. E eu recomendo um trio de livros que vale a pena conferir, né? Quem quiser procurá-la, por favor, Paola, pode falar? Ah, pode me adicionar no Facebook. Estou como Paola Giometti, com dois t's e i no final. Eu também estou no Instagram dessa forma. Tem o meu site, que é o www.paolagiometti.com.br Me manda uma mensagem que eu respondo. Certo. E eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, na descrição deste vídeo. E é isso, galera. Um forte abraço. E nos vemos até a próxima. Obrigada, Edu. Obrigada, pessoal. E a gente se vê, quem sabe, num próximo livro. Se Deus quiser. Beijos. E aí, galera, beleza? Então, quem não assistiu os meus vídeos, vocês terão a oportunidade. É só se inscrever no meu canal. Aperta o botão aqui embaixo. E também, não se esqueça de ensinar aquela campainha que vai dar acesso a conteúdos exclusivos. Vocês vão ter informação em primeira mão. Ah, antes que você me esqueça, eu vou deixar aqui no lado, dois links de vídeos que estão fantásticos. Vale a pena conferir, que está incrível. Beleza? Forte abraço e até lá.